Oh, meu sexto sentido me diz Que tu escondes algo de mim Estás indiferente comigo E passas o dia todo nas redes Mas afinal, com quem estás a teclar Às três da manhã, não me diz que é amigo Mas afinal, com quem estás a teclar Às três da manhã, não me diz que é negócio Se não tem nada a esconder Muda a senha Muda a senha Muda a senha do teu telefone Se não tem nada a esconder Tira a senha Tira a senha Tira a senha do teu telefone Tira a senha Tira a senha do teu telefone Tira a senha do teu telefone Não me diz que é amigo Mas afinal, com quem estás a teclar Às três da manhã, não me diz que é negócio Se não tem nada a esconder Muda a senha Muda a senha Muda a senha do teu telefone Se não tem nada a esconder Se não tem nada Tira a senha Tira a senha do teu telefone Muda a senha do teu telefone Muda a senha do teu telefone As três da manhã, não me diz que é negócio Se não tem nada a esconder Muda a senha Muda a senha Muda a senha do teu telefone Se não tem nada a esconder Se não tem nada Tira a senha Tira a senha do teu telefone Muda a senha Muda a senha Muda a senha do teu telefone Muda a senha Muda a senha do teu telefone